Eu quero fazer um aviso, um comunicado a você que já está acostumado com o nosso programa Boa Noite Goiás, toda terça, quarta e quinta. Nesta semana nós não teremos mais o nosso programa sendo exibido, em função dos cuidados que a gente deve ter com a pandemia. Todo mundo tomando medidas de restrição e nós não somos diferentes. Para evitar contato com convidados, para evitar contatos desnecessários, a gente resolveu, a direção da casa resolveu que esse programa voltará a ser exibido, então, na próxima terça-feira, às oito da noite. Então, até lá e se cuide.